E aí, tudo bom pessoal? Como muitos me conhecem, outros não me conhecem, eu sou o mestre Marcos e bem-vindo ao canal Luz Divina Xéu, um canal que fala sobre religião, magias negras, magias altas e magias negras, no geral, umbanda aqui, umbanda, foco aqui é a religião, mas não precisa ser somente uma religião. Vale lembrar a todos que eu estou vendendo anel de Salomão, o anel de Salomão serve para prosperidade e proteção. Contatos aqui embaixo, tá? Eu quero deixar bem claro o que eu vou falar agora, é sobre a minha opinião, ponto de vista, tá bom? Bom, no meu entendimento, Jesus Cristo é uma mentira de mais de dois mil anos. Goste quem gostar, quem não gostar, que se dane-se, tá? Esta é a verdade. somente a mim, tu chegará até o Pai. Como tu prova isso? Um Deus pagão, de acordo com a história, porque eu nem acredito, tá? De acordo com a história. Que teve que vir ao mundo, fazer truquezinhos baratos e provar que existia. Para mim não passa de um mito, de um personagem criado para controlar as massas, criando regras infundáveis, tá? Já foi comprovado que 82% da Bíblia é falso. O que foi escrito pela mão humana, somente 18% da Bíblia foi baseado em pergaminhos com mais de mil erros de interpretação. Então a Bíblia é uma mentira, como Cristo é uma mentira, que vem controlando massas, lavando mentes, para um propósito único, tá? De controlar a sua vida. É uma escrita homofóbica, preconceituosa, tá? Ah, eu vim para salvar vocês. Isto vem para salvar do quê? Jesus Cristo é o salvador do quê? Porque colocam divindades como salvadores, mas salvador do quê? Quem vai te salvar, seja lá do que for, é tu mesmo. Tu é quem pode te salvar de ti mesmo, ou seja lá do que for. De acordo com a história, Cristo foi crucificado, veio ao mundo para ser crucificado. Se ele viesse ao mundo hoje, ele podia ser feito, ele podia ser... Não, nem crucificado. Sacrificado numa cadeira elétrica. Porque naquela época, a crucificação era a pena de morte. Como hoje é a injeção letal, cadeira elétrica, né? Já pensou a imagem de um Deus pagando uma cadeira elétrica? Podia ser, se ele estivesse no mundo hoje, e ele fosse sacrificado hoje, seria uma cadeira elétrica com uma injeção letal. Então Cristo veio para te salvar, morreu crucificado, digamos aí, pela história, para te salvar dos teus pecados, para te perdoar os teus pecados. Os feitos e os prós a ser feitos. Quer dizer então, que tu não tem pecado. Os teus pecados de hoje e de futuro já foram perdoados, porque Cristo foi crucificado para os teus pecados serem absorvidos. Absorvidos. Então tu não tem pecado. Pode pecar à vontade. E quem vai te salvar é tu mesmo. Ah, mas é os meus pecados, Cristo crucificado. Então quer dizer que somente aqui no Brasil e alguns países... Japão, não acredito em Cristo, é Buda. Na China, é Hare Krishna. Ah lá, o Corão lá, o mal é. Eles não estão sendo perdoados. Perdoados, porque a crença deles é em outros deuses. Para eles, Cristo não existe. Não é nada, não é ninguém. Somente aqui no Brasil, que tem essa massa controlada por essa falsa Bíblia, esse falso livro, mentiroso, sem sentido. As pessoas, esses evangélicos, eles não têm fé de verdade. Sabe o que eles têm? Até esses pastores, é medo. Medo de queimar o inferno. Medo de não ser salvo. De acordo com o conhecimento deles, tá? O teu inferno, o teu céu, é tu quem cria, tá? De acordo com as tuas ações e tuas reações. Ah, mas se tu não seguir a Cristo, tu não vai chegar no Deus? Nada a ver. Ele segue a Cristo por medo. Não é por fé. Medo de sofrer no inferno depois, medo de ir para o inferno. Essa é a realidade desse povo maldito. Porque é um povo maldito. Porque é um povo, os evangélicos é um povo maldito, esses pastores é um povo maldito. Porque ficam falando muita merda, pesteira sobre a nossa religião. Então a gente tem o direito de falar deles também. Vamos se levantar também, gente. Nós vamos deixar esses lixos, esses pastores, esses evangélicos, nos criticar e ficar de braço cruzado. Dizer que a nossa crença é demoníaca. Demônios é eles. Eles que são os demônios. É eles que vão fazer lavagem celebrar nas pessoas. Inventar, seguir uma mentira de um livro. É uma mentira. Tu pode ser uma pessoa boa, pode fazer o bem. Entre as que o bem e o mal, ninguém sabe o que é. Ninguém pode dizer o bem e o mal. Se tu não seguir eles, tu não é salvo. Porque eles são cagão, eles têm medo. Por isso que eles seguem essa Bíblia, essa mentira. Porque eles têm medo. Eles não têm fé. Uns têm medos, outros têm conveniência que é bom para eles. Bom. Principalmente pastores que ganham muito bem. É por isso que eles defendem unhas e deixas, que é o sustento deles, é o pão de cada dia deles. Eles nem seguem a Bíblia. Porque se seguisse a Bíblia, a Bíblia diz, ganharás o pão de cada dia com sorte ao teu próprio rosto. Eles não trabalham. Só vivem do dízimo. Só vivem do salário que eles ganham. E ganham um alto. Pastor que fica doente vai para o hospital particular. O fiel vai morrer na fila do SUS. E cadê os deuses deles que fazem milagres? Verdadeiros milagres nas suas igrejas. Eu não acredito. E não é verdade mesmo. É uma mentira, é uma palhaçada. Ai, somente a Bíblia chegará o pai. Isso é o que eles inventam. Para quê? Puxar o povo para eles. Ninguém prova. Essa mentira que é chamada a Bíblia de mais de dois mil anos. Esse conto de fada, essa história de carochinha. Só quem pode te salvar é tu mesmo, meu filho. Não sei do que. Se foi crucificado para perdoar teus pecados, tu não tem mais pecado. Tu está livre dos teus pecados. Os feitos hoje e os feitos amanhã. Tu não carrega fardo nenhum. Então, quer dizer que toda ação leva uma boa reação. Os teus pecados, tua reação, não existe mais, tá? Palhaçada. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se escreve, aqui se planta, aqui se colhe. Eu sou o salvador. Deus que sou o salvador. Mas não salva ninguém que está morrendo numa fila de hospital lá, podre de doente. É. Pior que ainda, ó. É uma destruição de casamento essa igreja, né? Porque não pode nem, ó, bimbar com a mulher porque é pecado. Não pode nem agarrar a namorada porque é pecado. Não pode isso porque é pecado. Mas espera aí. Cara, Cristo já morreu crucificado para te livrar dos teus pecados. Tu não tem pecado. É. Cristo. Uma mentira, um mito. Um personagem criado. Uma bosta. Ninguém. Essa é a verdade. Cristo não existe. É um personagem criado. É uma mentira. A Bíblia é uma mentira de mais de dois mil anos. É conveniente para muitas pessoas porque ou sustenta. Conveniente para outros por medo. Não é fé. A grande maioria essa gente é medo. Medo não é fé. Então, esse era o vídeo de hoje. Forte abraço. Um beijo a todos do canal Luz Divina Xena.